Não adianta, peguei Filha da puta, terrorista, filha da puta, moro? Porra, eu sou vanil do filho da puta, moro? Eu sou desgraçado, moro? Porra, eu vou comer teu olho, seu filho da puta Eu vou comer teu coração, seu desgraçado Ô seu filho da puta, tu nunca mais vai fazer isso Eu vou te degolar, eu vou te matar Eu vou te explodir tua cara, seu filho da puta Sou desgraçado, vai de caralho Sou filho da puta Sou desgraçado Now the world don't move To the beat of just one drum